Ei, eu estou aqui Vou mentindo pra mim mesmo tentando fingir Que você ainda se importa com meu coração Sem você no meu caminho é rumo à solidão Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez aquecendo meu corpo Uma noite é pouco pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora Ei, eu estou aqui Vou cantar na sua janela pra você me ouvir Como é grande o sentimento que eu tenho por ti Sem você na minha estrada eu não sei seguir E quando a noite chegar eu quero dormir e sonhar Estou te amando outra vez aquecendo meu corpo Uma noite é pouco pra eu te amar E quando o amor acontece é assim Te amando esqueço de mim Me envolvo em seu corpo e esqueço o mundo lá fora Mas quando eu acordo Solidão me devora O amor é muito bonito E tem tempo que não sinto isso Te conhecer Foi como nascer De um lindo dia Você é o amor maior Dos maiores que tive na vida Imagine só Uma longa estrada Você é o fim da picada Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar Tentei te conquistar de qualquer jeito E não conseguia E não conseguia Mais um dia pra minha surpresa Você me falou O seu amor por mim E me deixou feliz O amor é muito bonito O amor é muito bonito Tentei ganhar pra mim o seu carinho Mas foi impossível Tentei te conquistar de qualquer jeito Tentei te conquistar de qualquer jeito O amor é muito bonito O amor é muito bonito E meu estado E meu estado é grave Que corra o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que me viu assim Só pensando nela Sem pensar em mim Diz pra sua amiga Que eu estou no fim Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Não agir assim E conta pra ela Tim, tim, o tim, tim Pede a sua amiga Pra voltar pra mim Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Vim me dar carinho Que eu estou carente Estou aqui sozinho Pede a sua amiga Pede a sua amiga Pra vir me ver Diz pra sua amiga Que não está brincando Que eu estou doente Eu estou piorando Diz pra sua amiga Que eu posso morrer Diz pra sua amiga Que falou comigo Que meu estado é grave Que corra o perigo Diz pra sua amiga Diz pra sua amiga Que me viu assim Só pensando nela Sem pensar em mim Diz pra sua amiga Que eu estou no fim Diz pra sua amiga Não agir assim E conta pra ela Tim, tim, o tim, tim Pede a sua amiga Pra voltar pra mim Diz pra sua amiga Vim me dar carinho Que eu estou carente Estou aqui sozinho Pede a sua amiga Pede a sua amiga Pra vir me ver Diz pra sua amiga Que não está brincando Que eu estou doente Eu estou piorando Diz pra sua amiga Que eu posso morrer Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir Só vou abrir pra quem Me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Sem o seu calor Não quero mais saber De solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama E que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém Que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim Também vou me entregar E abrir o meu coração Tranquei a porta do meu coração Só vou abrir pra quem Me der valor Chega de ser enganado Tô fora do jogo Seu amor foi pura ilusão Eu me garanto Sem o seu calor Não quero mais saber De solidão Eu sei que briga comigo Pra ficar bem contigo E me enrolar nessa paixão Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama E que me dê valor Que seja amor de verdade Eu quero alguém Que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim Também vou me entregar E abrir o meu coração E abrir o meu coração Quero encontrar o verdadeiro amor Sentir no peito a felicidade Alguém que me ama Alguém que me ama E que me debatou Que seja amor de verdade Eu quero alguém Que se entregue pra mim Com sentimento, desejo e paixão Se for assim Também vou me entregar E abrir o meu coração Meia-noite, meia-noite E eu aqui pensando nela Conto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Meia-noite, 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 meia-noite Eu aqui pensando nela Conto as flores que morreram Tão pertinho da janela Quem ainda não sofreu de solidão Não devia nem ouvir essa canção Quem não teve o privilégio de amar Nunca me entenderá É por isso que estou Perdido de amor Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito É por isso que estou É por isso que estou Perdido de amor Olhando pro infinito Olhando pro infinito Nela eu não falo mais Eu não creio mais Mas no amor ainda acredito Amor perfeito Existir entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Que o perfeito não tem vida Não merecemos querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Amor perfeito Existia entre nós dois Sem esperar que depois Fosse tudo se acabar Mas neste mundo Mas neste mundo Que o perfeito Não tem vida Não merecemos Querida Viver juntos E amar Nosso Senhor Para sempre Te levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Aquele filho Seria a nossa alegria E eu senti naquele dia Ser um pai Ser um Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidraça eu via Você sofrendo a sorrir De seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Uma noite como essa Tinha que se repetir É uma pena Você ter que ir Diz como é que eu te encontro Juro que eu vou atrás Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Olha eu não vou Te esquecer Nunca mais Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais Nunca mais Juro que eu vou Juro que eu vou atrás Pense nessa noite Pense nessa noite E nunca mais Me esqueça Não, não vai embora Não desapareça Não desapareça Não desapareça Pense nessa noite E nunca mais E nunca mais Me esqueça Além do teu olhar O que mais O que mais Pode haver Se não Posso te amar O que mais Vou querer Você sempre Você sempre Foi um show Que atraiu Minha atenção Mas eu sei Que sempre Estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso Por que deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você Não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar Outra mulher Além da minha dor O que mais Pode haver Quem vai Me compensar A falta De você Bastaria Bastaria Um gesto Seu Pra acalmar Meu coração Mas eu sei Que sempre Estarei Na solidão Amor Meu grande amor Por que fez isso Por que deixou Meu mundo triste Eu hoje sei Que você Não me quer Amor Meu louco amor Não te mereço Mas vou pagar Um alto preço Pra nunca mais Amar Amar Para morrer Amar Para morrer Eu tenho Eu tenho a tua boca Desenhada em meu corpo Um fogo fumegante Que me invade a alma Eu perco até a calma Assim você me abraça Assim você me abraça E quando me amassa Me tira do chão E quando a luz Se apaga e a porta se fecha O escuro desse quarto Parece fluir A força do amor Em frases e sussurros E nesse quarto escuro E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados De tantos desejos Me enrospe em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde fereta Que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Eu te amo E quando a luz se apaga E a porta se fecha O escuro desse quarto Parece fluir A força do amor Em frases e sussurros E nesse quarto escuro Rola a emoção Nossos corpos suados De tantos desejos Me enrospe em teus cabelos Me afogo em teus beijos Me sinto teu dono Um animal feroz Em busca da presa Que morde fereta Que agarra com firmeza É assim que eu amo É assim que eu amo Eu te amo Uma volta em sua vida eu dei Mergulhei Mergulhei nos seus mistérios E lhe conheci Pela magia do sentimento Eu me tranquei no seu pensamento Então senti Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos Todos os segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Em você perdido eu viajei Pelas curvas do seu corpo Eu enlouqueci Foi tanto amor Foi tanto amor Naquele momento Tanta emoção Quase não aguento Então senti Então senti Que você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor Eu pude ver Todos os desejos Todos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Eu me procurei Dentro de você Mas eu me perdi Então você me amava E me carregava Dentro de você Eu fechei meus olhos E o verdadeiro amor E o verdadeiro amor Eu pude ver Eu pude ver Quantos os desejos E segredos Do seu corpo Eu descobri Eu estou de novo aqui A brigar A brigar com a solidão Mas ela não quer sair É mais forte essa paixão Minha vida é uma rotina Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Por que fez isso comigo Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não chugue assim Traz você pra mim Um amor profundo Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Larar... Minha vida é uma rotina De sofrer e de esperar Tu que fez isso comigo Se eu quero é só te amar Não dá pra esperar Olha em meu olhar Não vê que eu estou começando a chorar Não jude assim Traz você pra mim Um amor profundo Nada neste mundo Vai nos separar Não dá pra esperar Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor Nunca vai ter fim Eu vou estar sempre em sua vida Não aceite outra previsão Mesmo que algum sábio profeta Lhe diga que não Cuidado com histórias de revista Não se ligue em papo de TV Nossa realidade é diferente Eu amo você Jamais me passou na imaginação A ideia de não ter você No meu coração está escrito assim O amor O amor O amor Nunca vai ter fim Não vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Nunca vai ter fim Olha amor Eu vim de longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Neste fim de semana que vinda Quero ver minha estrela Brilhando pra mim Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Rote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu sonho Neste momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Bote a champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Que há muito tempo eu espero, amor Com esse momento, meu amor O apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas na mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Feche as cortinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero, amor Ter com você esse momento Desliga a luz e o telefone, amor Que há tanto tempo eu espero, amor Desliga a luz e o telefone, amor Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor E o nosso destino não foi escrito assim Eu ocupo você e você por mim Deixa o tempo rolar Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Também sou assim Quando passo por ti O meu coração dispara Fico todo atrapalhado Pois tem um outro do seu lado Que nos faz ficar calados É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu ocupo você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar É paixão proibida o nosso amor Eu não vejo saída, meu amor Você fica de lá e eu de cá Sofrendo a mesma dor O nosso destino não foi escrito assim Eu ocupo você e você por mim Deixa o tempo rolar pra ver o que vai dar Eu vou te esperar Ela chega tão meiga e tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois na sua sala ao lado Atende o telefone, anota os recados E coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos meus clientes Para ela não há sacrifício Porém meu coração não quer entender O que ela faz com tanto prazer É um dever do seu ofício Secretária Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Está sempre muito sorridente Secretária Que trabalha o dia inteiro Estou correndo um grande perigo Secretária De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária Que trabalha o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal Secretária, às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por um assédio sexual Secretária, que trabalho o dia inteiro comigo Estou correndo um grande perigo De ir parar num tribunal